Uma casa como essa, com janelas amplas para entrar bastante claridade e um quintal florido. É, o sonho da Eliane tem preço. E o décimo terceiro, a que ela tem direito como aposentada do INSS, vai ajudar a pagá-lo. Nós temos um terreninho no interior e a gente pretende fazer uma casa lá. E este valor vai exatamente para o projeto da casa. O décimo terceiro será dividido em duas parcelas. Para quem ganha um salário mínimo, a primeira metade começou a ser liberada nesta segunda. A última parte virá em maio ou em junho. Para quem ganha acima do mínimo, os depósitos começam em 2 de maio e o restante sairá em junho. Sempre tem coisa para pagar, né? Porque o brasileiro sempre está sem dinheiro. Pagar as contas é sempre a primeira opção. Mas este professor de economia da Universidade Mackenzie dá uma dica para quem pode segurar os valores. É a reserva emergencial. Ele deixando esse dinheiro aplicado, precisa comprar algum remédio, aconteceu algum evento médico, uma viagem inesperada, ele tem aquele dinheiro guardado. O dinheiro vem em boa hora para o país, porque o pagamento do décimo terceiro pelo INSS vai injetar 57 bilhões de reais na economia brasileira. O impacto disso, que normalmente é sentido só no final do ano, o governo antecipou para o primeiro semestre. O dinheiro é bom porque você emitiu um efeito nefasto da crise econômica do pós-pandemia. Esse dinheiro vai chegar em boa hora. O dinheiro é bom. Mas o dinheiro é bom. Obrigado.